Sejam bem-vindos uma vez mais aqui ao Tec Notícias, o vosso canal de informação sobre tecnologia e informática. Ora, hoje para vocês tenho o unboxing de um produto da Seagate. Ora, aqui está, este é o Seagate Backup Plus. Portanto, esta é a drive da Seagate, drive externa, e servirá para fazer o backup de todos os vossos fecheiros que tenho no computador, seja ele o vídeo ou a imagem. Portanto, fiquem então atentos ao unboxing aqui no vosso canal, o Tec Notícias. Então, até já. Olá pessoal, sejam então bem-vindos. Bem-vindos uma vez mais aqui ao Tec Notícias. Então, para hoje trago para vocês o unboxing da drive da Seagate, portanto, da drive externa da Seagate, a Backup Plus. Portanto, esta drive tem 3 terabytes e vocês podem encontrar isto na versão de 2 terabytes, de 3 terabytes e de 4 terabytes. Portanto, esta é a versão de 3 terabytes e já traz USB 3.0. Portanto, ora então vamos fazer aqui o backup. Fazemos o backup. Vamos fazer então o unboxing. Ora, isto aqui dentro da caixa diz que tem 2 anos de garantia. Portanto, se acontecer alguma coisa com a drive estará produzida por 2 anos. Ora, tiramos isto fora. Ora, traz um selo aqui em cima da caixa. É um digit Seagate. Vamos lá para a faca de lado. Ora, portanto, diz também que esta embalagem é totalmente reciclável. Agora, vamos lá para tirar aqui o bicho. Ora, aqui está. Backup Plus. Portanto, isto é só um manual de instruções. Para explicar o que é que esta drive externa serve para o que é que serve. Trazem várias línguas. E como é que vocês a devem instalar. Portanto, o que é que traz. Trazem o transformador. Trazem a drive. E traz o cabo USB. E mais nada. Ora, vamos para isto aqui de lado. Aqui está a drive. E já é um bocadinho pesado. Isto é um bocadinho pesado. Ora, como vocês estão a ver, isto é a parte de baixo. Em azul. Tem buracos. Portanto, isto é para respiradores. Respiradores em baixo. Respiradores de lado. Atrás. E do outro lado. Portanto, não tem nenhum à frente. E não tem nenhum respirador em cima. À frente diz Seagate. E isto é para pôr assim. Fica assentada. Ora, o que é que traz mais? Agora, vamos pôr aqui a drive de lado. Isto é a ser o transformador. Sim, o transformador. Portanto, o cabo USB 3.0. E o transformador. Por acaso, eu gosto destes transformadores. Para vocês agarram, é só pressionar isto sai. E aqui está, é só por colocar em ficha. Colocar em ficha. Tem set a indicar como é que a devem colocar. E isto é só. Encaixa. Agora não quer encaixar. Está aqui. E já está feito. Se quiserem pôr outro tipo de adaptador. Para o UK, para a América. Para onde vocês forem. É só mudarem o adaptador. E está feito. Eu não trajo mais adaptadores aqui dentro da caixa. Tem vários adaptadores. Ora então, vamos lá falar um pouco deste. O que é que vocês podem fazer com isto. Portanto, ela tem 3 terabytes. É uma drive de 3 terabytes. Não está aqui mais dentro da caixa. Portanto, mais nada dentro da caixa. Só um pacote. Outro momento. É um código de barras. Portanto, eles com o backup plus. Eles dizem que vocês podem fazer o backup instantâneo dos vossos sítios na internet. Portanto, sejam eles no Facebook, o Dropbox. Seja do Flickr. Do Flickr. Portanto, assim que vocês fizerem o upload de uma fotografia para o site, por exemplo, do Facebook. Automaticamente ele irá fazer o backup dessa fotografia para o backup plus. Portanto, isto tudo irá ser feito com um sistema. Portanto, com o software. Esse software já vem dentro da drive. Assim que vocês ligarem a drive ao computador ele reconhecerá automaticamente a drive. E depois irá-vos mostrar o ficheiro do setup. Quando vocês fizerem o carrinho no setup, é lógico. Ele irá-vos perguntar de onde é que querem fazer o backup. De onde é que querem fazer o backup. E qual é o site de onde vocês querem que o Dive Plus faça o backup. Portanto, seja ele no Flickr, no Facebook, no Dropbox, etc. Portanto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do unboxing. Eu não vos quero ocupar muito tempo. Deixo-vos só dizer que este backup plus da Seagate está disponível ambos para PC e Mac. Portanto, esta drive pode funcionar com PC e Mac. Portanto, vocês não precisam comprar uma drive especificamente para PC ou uma drive especificamente para Mac, não. Este, o Seagate external hard drive, portanto, a drive externa da Seagate, o backup plus, funciona automaticamente para PC ou Mac. Portanto, o que é bastante bom. Portanto, como eu vos disse, tem respiradores de lado. Tem um respirador de atrás. Onde está o... Portanto, aqui para vocês ligarem o transformador e o cabo USB. E tem respiradores em baixo. Tem um desenho funky em baixo. O LED tem um LED indicador a dizer que está acesa ou desligado. Portanto, pessoal, se gostaram de dedos para cima, se não gostaram de dedos para baixo, não se esqueçam de compartilhar o canal. E until next time.